Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de divulgação de dados importantes nos Estados Unidos, porque saiu por lá o índice de preços ao produtor. A gente teve no comecinho dessa semana o índice de preços ao consumidor e agora a gente tem o índice de preços ao produtor sendo divulgado. A gente vai passar por esses dados, mas a gente tem outros dados importantes que podem mexer com o mercado nessa manhã. A gente vai falar de OPEP e produção de barris de petróleo, como é que está a oferta e a demanda mensurada pelo OPEP. O relatório também saiu ontem, então teve alguma movimentação no mercado. Mas a gente também tem outros assuntos relativos a Brasil para falar com vocês. Vamos falar de desenrola, vamos falar também das empresas que têm renúncias fiscais e a gente vai passar pelas principais e até trazer algumas discrepâncias que têm nesse sentido. Mas antes de tudo isso, André, bom dia. Como você está nessa manhã de sexta? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar hoje alguns assuntos do Brasil aqui, como o Desenrola, que tem novidades aí agora. O Desenrola junto com o Serasa para facilitar o pagamento das dívidas. Vamos falar também das renúncias fiscais. Agora a gente tem uma lista das 100 empresas que mais se beneficiam com indústrias fiscais. Vamos falar um pouco de petróleo. Vamos falar dos mercados internacionais. Então já vamos, Débora, passar para a nossa agenda. Vamos ver aí o que tem hoje para o nosso telespectador para fechar essa semana que foi curtíssima. Aqui no Brasil, semana curta e de poucos indicadores. E hoje não foi diferente, porque a agenda continua esvaziada aqui no Brasil, com poucos catalisadores. Então a gente não tem catalisadores domésticos importantes para levar nosso mercado para alguma direção mais concreta. Mas a gente tem muita influência do exterior nessa semana. E foi o que a gente viu acontecer aí durante esses dias que o mercado esteve aberto. A gente tem na agenda hoje balanços no Reino Unido sendo divulgados. Tem vendas no varejo por lá também. O IPC de fevereiro da segunda quadrisemana sendo divulgado pela FIP aqui no Brasil. Temos alguns dirigentes do Banco Central Europeu também se pronunciando em alguns eventos durante a manhã. Temos também o IGP 10 de fevereiro aí divulgado pela FGV. Departamento do Comércio dos Estados Unidos vai divulgar as construções de moradias iniciadas em janeiro. Esse número deve ficar em segundo plano, porque a gente tem em seguida o Departamento do Trabalho divulgando o índice de preços ao produtor e o núcleo. Esse dado deve ficar aí, já foi divulgado, vou trazer aí os principais pontos, mas esse deve ser o dado que deve ficar mais aí na centralidade do mercado. Além disso, a gente tem a Universidade de Michigan divulgando o índice de sentimento ao consumidor e as expectativas para a inflação de 1 e 5 anos de fevereiro dos Estados Unidos. Esse indicador também é importante, mas ele só vai ser divulgado ao meio dia. Deve ter aí também algum movimento no mercado. E a gente tem aí, além de outros presidentes de bancos centrais também participando de eventos, a gente tem alguns indicadores que vão ser divulgados à tarde. Então, a gente tem a participação aí do economista-chefe do Banco Central inglês, participando também de alguns eventos. Postos de petróleo em operação nos Estados Unidos. Decisão de política monetária na Rússia, que já aconteceu. Então, era ao longo do dia, mas a gente já tem algumas informações sobre isso. E a China continua em feriado de Ano Novo Lunar, deixando o mercado fechado até segunda-feira. Então, vamos começar agora o nosso giro pelo mundo. Vamos falar aí das principais bolsas, índices futuros, operando missos em dia de divulgação da inflação para o autor dos Estados Unidos. A notícia aí que a gente vai repercutir também agora de manhã. Mas vamos começar pela Ásia, né, Débora? O que você tem para falar da Ásia, que tem aí a China ainda fechada, o Ano Novo Lunar? Então, o que a gente pode falar sobre o que está acontecendo lá? Olha, o movimento hoje das bolsas asiáticas foi o mesmo de ontem. Não teve muita diferença do que aconteceu ontem. Parece até um repeteco. Mas como a gente teve uma boa movimentação, um otimismo maior nos Estados Unidos ontem, às vésperas da divulgação da inflação ao produtor, a gente teve um movimento mais positivo chegando na Ásia. E aí eu não consigo explicar a Ásia sem passar pelo fechamento de ontem, porque foi realmente o principal impulso que a gente viu no continente como um todo, dos mercados que estão abertos. O Hansen, ele liderou as altas, então ele teve uma alta de 2,45. Foi muito impulsionado pelo setor de tecnologia e conseguiu trazer aí uma recuperação. O caminho é positivo no mês, mas ainda tem um acumulado do ano negativo. Mas o que aconteceu no mundo, num geral, ontem, que proporcionou essa recuperação nas bolsas asiáticas? Ontem a gente teve, se até puder colocar o fechamento aqui para o pessoal acompanhar com a gente, ontem a gente teve um dia bem positivo de uma forma geral. Até na Europa, depois da divulgação do PIB do Reino Unido decepcionando, a gente continuou tendo um movimento positivo. Por quê? Ontem saíram dois dados importantes dos Estados Unidos, foram as vendas no varejo e a produção industrial, e os dois decepcionaram, ficaram, na verdade, decepcionaram numa forma de ficar abaixo das expectativas, porque, na verdade, o mercado por lá quer realmente que encolhe essa atividade econômica. Então, a gente teve esse encolhimento, essa retração dos dois setores, e isso acabou levando as treasuries, os títulos de dívida dos Estados Unidos, e seus rendimentos a caírem novamente. Então, isso deu uma injeção de apetite pelo risco no mercado, e todas as bolsas caminharam para o positivo, e aí eu falei, inclusive, a Europa, depois de dados decepcionantes de crescimento por lá. E aí foi justamente esse otimismo, que derrubou um pouquinho o dólar, derrubou o dólar frente aos pares, e também aí levou os juros futuros também a uma queda aqui no Brasil, foi isso que injetou o ânimo na Ásia hoje de manhã. Então, a gente viu as bolsas asiáticas se recuperando justamente em resposta ao movimento de Nova York, porque por lá não teve também nenhuma divulgação importante, além do PIB do Japão, mas que já tinha repercutido no dia anterior, nenhuma divulgação importante que pudesse impulsionar. Então, realmente, veio um movimento positivo aqui do fechamento de ontem. Ótimo, e também parece que já nesse marasmo de notícias aí, por causa do dono lunar chinês, surpreendentemente a gente teve a questão das viagens de trem, mostrando um indicador aí sobre um possível aquecimento da economia da China. Explica um pouco melhor essa história, então, vamos dizer assim, diferente, vamos dizer assim? Pois é, a gente tem uma expectativa grande de recuperação da economia chinesa, e aí a gente vê dados bem diferentes sendo analisados para tentar ver como é que está a confiança do consumidor chinês, como é que está a confiança geral do país, porque a confiança chinesa, até o fim do ano passado, ela estava bem abalada. Então, a gente vê ali poucos sinais de melhora da confiança, tanto do consumidor como num geral na China, e aí a gente começa a ver alguns indicadores que podem mostrar que essa confiança está voltando a subir. E isso é um bom ponto, um ponto positivo, justamente porque a gente é um grande parceiro comercial da China, e uma atividade econômica lá mais estimulada, mais aquecida, pode trazer aí para os exportadores de commodities e países emergentes, de uma forma geral, um bom vento também vindo da Ásia. E aí a gente tem um outro ponto também que a gente tem que pensar em relação aí a esses números, justamente pensando ainda nessa confiança do consumidor, é que lá a gente está com a atividade um pouco desaquecida e também alguns índices deflacionando. Então, diferente do mundo que está de olho ali na inflação, que quer reduzir seus números, a China precisa ali, não que precisa de uma inflação, mas os números deflacionados e esses indicadores abaixo, e até do esperado, estão mostrando uma atividade também econômica reduzida por lá. Ou não na, não é nem reduzida, mas não é no ritmo que o mercado gostaria, e que o mundo como um todo gostaria. E aí vem hoje o número da Bloomberg, mostrando que a gente tem o melhor ano aí, nos últimos cinco anos, claro que a gente está falando também de 2020, 2021, que aqui a gente vê 2020 a linha cinza, para quem está assistindo a gente. Olha como foram as viagens no ano lunar chinês, as viagens de trem, porque foi ali no pico do Covid na China. Em 2021 também não foi bem, em 2022 a gente tem ainda, tem um aumento ali, porque aqui é dias antes do ano novo lunar chinês, e dias posteriores. Então, como é que são as viagens? E elas começam ali realmente crescendo no dia que a gente começa a ter o ano novo lunar chinês, que foi sexta-feira passada. Então, a gente tem aí um crescimento em 2022, 2023 já melhora, então as pessoas estão viajando mais na China, mas 2024 esse número sobe bastante, chega ali a 15 milhões de viagens de trem. E a gente tinha uma média ali de 10, 12, até um pouco abaixo disso nos anos anteriores. Então, isso mostra que o chinês está mais confiante, está aí viajando, e pode ser aí um alívio, quase um termômetro de alívio aí da atividade econômica chinesa. Um número bem diferente, mas que foi interessante aí nessa manhã. Vamos agora então para o Brasil, porque a gente tem notícias sobre o Desenrola, esse programa aí que está há tanto tempo já em funcionamento para tentar tirar o nome dos brasileiros do saldo negativo. E agora você tem então um anúncio que o Desenrola, ele também agora vai fazer aliança, vai ter uma cooperação agora entre o Desenrola e a Serasa. Então, a partir de agora, você vai a partir das plataformas do Serasa também poderem aderir ao Desenrola. Por que isso é importante? Uma das coisas que está com maior dificuldade em relação ao Desenrola é o acesso, porque muita gente está com direito de aderir ao Desenrola, gente que está com dívida muito grande, mas não está conseguindo acessar as ferramentas necessárias para aderir ao programa Desenrola. Então, ainda existe um potencial muito grande de você conseguir atrair mais gente e renegociar mais dívidas ainda a partir desse programa. Então, o governo está tentando ampliar o leque de ferramentas para conseguir melhorar os seus dados, para melhorar a quantidade de pessoas que... Perdão, gente. A quantidade de pessoas que tenham acesso ao Desenrola e consigam renegociar suas dívidas. Isso é importante porque a gente está vendo que o brasileiro está conseguindo até ficar um pouco menos endividado, está mostrando isso, mas os números continuam muito altos. E uma das fontes da gente conseguir mudar isso, né, Débora? É justamente a partir dessa, a partir de mais brasileiros aderindo ao Desenrola, né? Exatamente. E aí a gente tem justamente essa parceria da Serasa com o Desenrola para que as pessoas tenham aí um acesso mais facilitado e consiga-se com isso ampliar o alcance mesmo do Desenrola aqui no Brasil, medida tão importante para tentar desafogar o brasileiro. Mas a gente também tem uma outra notícia aí, essa até também tem pontos curiosos que é a notícia em relação às renúncias fiscais, né? Foi feito um ranking das 100 empresas aí que têm as maiores renúncias fiscais. Algumas a gente até entende o porquê de algumas renúncias, mas outras ficam bem aí discrepantes, né? Então, basicamente entre essas 100 empresas que estão fazendo parte aí dessas renúncias fiscais mais relevantes, a gente tem o setor aéreo brasileiro com Gol, Latam, Azul, até a própria Embraer, que é fabricante de aviões. O setor automobilístico com todas as empresas importantes aí do setor automobilístico brasileiro entrando dentro dessa 100. A gente tem o agro entrando dentro dessa 100. A gente tem o primeiro lugar, é a Petrobras. É bem interessante isso, porque essa aí é uma das poucas que você pode fazer sentido, porque é uma empresa que investe muito em P&D, em pesquisa e em desenvolvimento. Então, as renúncias fiscais para a Petrobras até que fazem sentido, mas tem algumas aí que a gente vê, por exemplo, o agro, a empresa ligada à agro, que é fertilizantes, fornecimento de sementes e tudo mais. Você já tem milhões, bilhões investidos, por exemplo, nos programas como o Plano Safra. E as empresas são muito beneficiadas pelo Plano Safra. Você tem muitas empresas que fazem, que ganham renúncias fiscais também, a partir de venda, de exportação dessas safras. E a gente tem o mais curioso de todos, que faz parte, acreditem em vocês sim, que é a Dutch Free. Vocês, quando vão no aeroporto, fazem uma viagem internacional, tem a Dutch Free lá para você comprar, a Bugigang Internacional, importada, com menos impostos e tudo mais. E essa aí é uma que realmente não faz sentido algum. Empregabilidade quase zero, não tem nenhuma empregabilidade gerada nisso. É tudo produto importado e tudo produto de luxo. Para quem não sabe, o dono da Dutch Free também é o dono daquela empresa, lá do cara que é o maior bilionário do mundo hoje, que é a empresa que tem as marcas de luxo, como Dolce & Gabbana, Champagnes, Louis Vuitton, e todas essas marcas, é tudo desse grande grupo. E a Dutch Free está dentro das 100 empresas que mais se beneficiam com renúncias fiscais. Então, só vende produto de luxo, a ideia é simplesmente você estar renunciando, você está não cobrando imposto em produtos que deveriam ser cobrados, porque é de luxo, quem tem dinheiro vai lá e compra. Isso é uma piada pronta, né Débora? Exato. Quando a gente viu, até tem alguns comentários na matéria, convido vocês aí em casa a ler a matéria completa, porque é ótima. E aí tem alguns comentários nas empresas. E justamente o Duffie aí tem essa discrepância, mesmo com todo o resto, fica ali completamente perdido no meio das 100 empresas e causa muita estranheza, né? Mas a gente tem aí ela dentro dessa lista. Vamos falar de petróleo agora, Débora, que a gente pegou um tomão de gráfico, né, para mostrar para vocês a questão de demanda, da produção, né? Porque basicamente a OPEP continua com a mesma política, né, de tentar fazer a produção ficar bem controladinha, né, mesmo aumentando a demanda de petróleo mundial, mas ela não aumenta a sua produção, justamente porque ela quer manter o preço do petróleo bem elevado, né, até uma tentativa de chantagem, né, para mostrar que o combustível fóssil ainda é muito importante, né? É uma questão meio que, assim, de guerra mesmo, assim, de guerra de preços, um cartel tentando, assim, não ser substituído, né, Débora? Então, vamos mostrar aqui os gráficos que você preparou para a gente? Exato. A gente montou aí um gráfico para vocês, mostrando qual é a demanda esperada, né, demanda global esperada por petróleo nesse ano de 2024. Esses dados são do relatório de fevereiro, o relatório foi divulgado ontem, e a gente viu, né, o preço do petróleo, inclusive, subindo um pouco ontem, teve uma alta de 1,5 ao longo do dia, e foi o que levou aí muitas das empresas, muitas das empresas da nossa Bolsa a subirem ontem, e dessa vez a gente conseguiu contar com o apoio das ações de grande peso. Então, a gente viu não só a Petrobras subindo bastante ontem, mas a PetroRio ficou entre os destaques positivos, e a PetroRecôncavo também. E isso foi uma resposta justamente à alta do petróleo que foi influenciada por esse relatório que saiu aí ao longo da tarde. Então, a gente tem aumento na demanda por petróleo, e ainda uma manutenção, vamos pensar assim, com um leve corte estimado para 2024 da produção dos países que pertencem ao OPEP. Então, na OCDE, a gente tem uma demanda esperada de 46,03 milhões de barris de petróleo por dia, e aqui a gente sempre usa essa métrica, então eu vou até já deixar isso estabelecido para não ter que ficar falando milhões de barris de petróleo por dia. Então, a gente tem aqui 46,3% na OCDE. Na China, a expectativa também cresceu em relação ao mês passado, foi para 16,82 milhões de barris. Nos países fora da OCDE, a gente tem 58,37 milhões de barris, e na demanda total do mundo, 104 de milhões de barris de petróleo por dia. A gente tem uma variação positiva praticamente em todos eles, tanto quando a gente pensa em percentual em relação ao mês passado, quanto também em variação absoluta no número de barris de petróleo. Então, a gente vê que entre os principais aqui, os principais países e regiões, a China teve um maior aumento em relação ao mês passado, teve uma demanda estimada maior para esse ano. Então, isso também é um indicador de uma possível recuperação, de uma sinalização, já que o mercado sempre está se apegando a esse tipo de indicador, essa também é uma indicação e uma sinalização de que a China possa ter um aquecimento econômico. Então, a gente tem essa demanda aumentada pelo OPEP, mas, por outro lado, eles não vão aumentar a oferta. Então, quando a gente vê aumento de oferta, e aí pode mudar para o pessoal de casa acompanhar com a gente, ótimo, aqui a gente tem a produção fora do OPEP, que teve um aumento em relação ao mês passado em números de barris de petróleo. Então, a gente tem uma produção esperada de 70,55 milhões de barris de petróleo por dia, um aumento de 1,34, aqui em números absolutos, não é percentual. E a gente tem a produção do OPEP em 26,67, 68, aqui se a gente for arredondar, que teve um corte, um corte pequeno, então, praticamente se manteve estável, mas um corte aí de 0,08 barris de petróleo, milhões de barris de petróleo. Então, a gente vê aí realmente uma manutenção da oferta de petróleo pelo OPEP, sendo que eles estão estimando um aumento de demanda no mundo e de uma forma geral. Então, aqui, como o André bem explicou, é uma forma de eles tentarem controlar o barril de petróleo ali no patamar dos 80 dólares. Isso é algo que está, inclusive, sendo aí analisado no mercado de petróleo. E quando a gente vê de onde vem esse aumento global aí de petróleo, a gente vê os principais condutores desse aumento da oferta. Então, a gente tem os Estados Unidos, e aqui em relação ao ano passado, então, produção de 2023 contra produção de 24, ou 24 contra 23, quem deve impulsionar aí, os maiores impulsionadores ou não, da produção mundial de petróleo. E aí a gente tem os Estados Unidos, em primeiro lugar, o Canadá, a Guiana, e o Brasil e a Noruega ali empatados, Angola, o México e a Rússia devem reduzir aí a produção em relação ao ano passado. Então, a gente tem os principais condutores aí sendo Estados Unidos, Canadá, Guiana, Brasil e Noruega. E aí a gente tem a explicação aí de onde vem essa oferta de petróleo. Ótimo, Débora. Antes da gente cestar finalmente, finalmente não é porque a semana foi muito curta, né? Mas antes da gente cestar definitivamente, vamos para a abertura dos mercados aí, vamos ver então como o nosso mercado está passando essa sexta-feira aí com cara de feriado de novo, né? Eu coloquei aí para vocês os rendimentos das treasuries. E aí a gente vê um aumento de 2,34, na verdade 2,39% agora. E a gente vê que elas estão com um aumento. Aqui no intraday, que vocês estão vendo no gráfico de baixo, é justamente a movimentação das treasuries. Então, as treasuries hoje estão voltando a subir. Treasuries, rendimento, a gente pode traduzir aí para o que está na tela, rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos aqui com vencimento para 10 anos. Que é uma métrica aí bastante utilizada de uma forma geral, tem um bom horizonte para a gente olhar. E a gente vê que elas estão subindo hoje. Por que a gente está vendo esse movimento? A gente teve a divulgação do índice de preços ao produtor hoje e ele veio acima do esperado. Veio pouco acima do esperado, foi 0,1 ponto percentual acima da expectativa de mercado, mas ainda assim surpreendeu de novo o mercado. Então, a gente teve a inflação ao consumidor surpreendendo o mercado, trazendo uma surpresa, vamos pensar, negativa, porque ficou acima do esperado. E o PPI também, o índice de preços ao produtor, também está aí superando as expectativas do mercado. O que está acontecendo desde que a gente vê, desde que a gente viu o movimento da terça-feira? Aquela expectativa que a gente tinha de corte de juros para março, ela já não existe mais nos Estados Unidos. Agora, mais de 95% do mercado espera que a taxa de juros vai ser mantida em março. Para junho, a gente já tinha alguma... Para maio, desculpa, a gente tinha alguma expectativa ainda de corte, mas os gráficos estão começando a se inverter. A gente ainda tem uma expectativa de corte, mas não é tão grande quanto antes. E agora as expectativas de corte estão sendo empurradas para junho. Então, a gente está esperando, o mercado está esperando que os cortes nos juros dos Estados Unidos, depois dessas divulgações de índice de inflação, estão cada vez sendo mais adiadas. E isso está trazendo um sentimento que ontem foi aliviado de aversão ao risco, mas hoje ele volta a se tornar presente. E aí a gente vê a abertura dos mercados aí. Nessa manhã, ainda positivas. Então, a gente vê o Ibovespa foi para o terreno positivo agora, ele estava no terreno negativo durante a abertura. E o que pode impulsionar um pouco o Ibovespa? A gente tem, por um lado, as commodities metálicas aí ainda puxando um pouco o Ibovespa, foi um dos setores aí que alavancaram o Ibovespa ontem. Então, a gente viu aí várias ações, o Ziminas, CSN, subindo ontem em bloco, apesar da Vale ter caído, mas por motivos específicos, a Vale, a gente está falando ali de provisões, de Mariana. Então, a gente tem ali a Vale com um motivo próprio para não subir. E a gente sabe o peso que ela tem. Mas as outras empresas ligadas ao setor metálico estão ali recuperando o fôlego essa semana e estão conseguindo trazer um impulso para o Ibovespa. A gente tem, por outro lado, o Xangai Composto está fechado a semana toda, por isso que ele está aqui em branco. A gente tem o Nikkei 225 subindo aí, 0,86, mas um movimento hoje interessante acontece aqui na Bolsa, porque a gente tem o dólar subindo e a Bolsa também. E o que isso mostra para a gente? A gente tem um dólar aí cotado a 4,99, chegando perto já daquele patamar psicológico de alta. E o que a gente tem desse movimento? O dólar está sendo puxado pela alta dos rendimentos das tréjuries. Então, isso é um fator que está elevando o dólar não só frente ao real, mas também frente a seus pares. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, outros impulsos vindo para o Ibovespa. Então, que não estão aí tão ligados ao setor, vamos pensar, a nossa economia doméstica, que acaba sofrendo aí um pouco com alta de rendimentos das tréjuries, mas alguns setores ainda com algum otimismo vindo de ontem. Porque como a nossa Bolsa ficou fechada segunda, terça e metade da quarta-feira, a gente teve aí quase um efeito um pouco mais atrasado em relação ao movimento que a gente viu no mundo. Então, a gente tem esse ponto e o petróleo Brent agora oscelando aí entre perdas e ganhos, trazendo aí esse movimento que não deve impactar tanto. Vamos ver se a gente consegue manter o fôlego depois da abertura de Nova York, que pode puxar o mercado para outro caminho. Ótimo, Débora. Vamos, então, finalizar agora a nossa semana, mas lembrando que no dia 18, domingo agora, a gente tem a live com o Renato Freitas, a voz da periferia que os poderosos querem encarar. Então, já clica aqui no link selmercado.com.br e se inscreva, porque vai ser imperdível. O Eduardo Moreira vai conduzir toda essa conversa que vocês vão ter. Então, vai valer muito a pena, vai valer demais. Então, gente, já se inscrevam aí e não percam que vai ser o ideal, o programa ideal para vocês verem no domingo à noite. Então, vamos passar agora para os nossos colegas. Eu não sei se o William Deluca vai fazer hoje o rolê, mas a gente vai passar para os nossos vizinhos já. Então, já fique aí com o rolê ICL e a gente volta na segunda, né, Débora? Segunda-feira estamos de volta para trazer expectativas para a semana e dados importantes que saem na semana que vem. Essa semana foi mais curtinha de poucos indicadores, mas semana que vem a gente está de volta para trazer as atualizações para vocês. Um beijo e até segunda. Bom fim de semana. Até mais, gente. Tchau, tchau. Faltam só dois dias para o nosso encontro com o Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná, tem uma das histórias de vida mais inspiradoras e mais fortes que eu já ouvi na minha vida e que vai compartilhar isso com a gente. Um momento inspirador que ninguém pode perder. Se você já está inscrito ou inscrita, daqui a dois dias é só ficar atento às oito horas da noite para poder participar. Se você não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora no link que está aqui junto com esse vídeo e vamos embora participar. Chame teus amigos e amigas também, marque eles nos comentários para ninguém perder esse encontro histórico que o ICL está proporcionando. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho